Saindo de 1 milhão e meio para 3 milhões, a gente dobra a quantidade de investidores com juros em dois dígitos num período de 3 anos. E é bem impressionante mesmo. Você pega o retorno total de um fundo imobiliário, seja gestão ativa ou passiva, tem casos que 90%, 90 e poucos por cento do retorno total é da renda. Falando sobre essa questão de DNA imobiliário, acho que até 2016, 2017, nós tivemos uma indústria de fundos de investimento imobiliário que era muito mais Excel do que realmente o pé na estrada ali. Muito boa noite. Grande prazer estar aqui com os dois maiores, na minha opinião, especialistas e estudiosos de fundos imobiliários do Brasil. Professor Barone, professor Arthur. Muito obrigado pela presença. Obrigado você, Mauro. Obrigado ao Inter pelo convite. Muito bom responder um pouco, não só perguntar, né? Grande Barone. Tem que trabalhar também. Obrigado, Mauro. Obrigado, Inter. Prazer estar com o Arthur. longo, amigo, longa data. E vamos falar de fundos imobiliários. Estamos em papéis invertidos aqui. É isso aí. E eu não posso deixar de agradecer pelo trabalho que vocês fazem, pela forma que vocês se expressam, sempre educados, sempre embasados, sempre estudados. Isso, para o mercado de fundos imobiliários, eu acho fundamental. Eu acho que... Eu e acho que a audiência inteira é fã de vocês, por conta disso. pela qualidade e pela forma de expressar, sempre serenos. Então, parabéns e muito obrigado. Obrigado, Mauro. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Como a nossa audiência é diversificada, queria que vocês falassem, por favor, fiquem à vontade, quem falar primeiro, sobre os fundos imobiliários, sobre um pouco do histórico, né? Como é que a gente começou, o crescimento vertiginoso do que a gente está tendo. Por favor, quem que... Arthur? Bom, o fundo imobiliário começa aqui no Brasil em 1993, só que nasce nos Estados Unidos em 1960, oficialmente. Sabia que nos Estados Unidos o primeiro registro de um fundo imobiliário é de 1860? Já que eu comecei, vou falar rapidinho. Aquelas coisas que o legislador faz, né? Numa determinada época, num estado específico lá, proibiram empresas de investir em imóvel. A empresa podia comprar o imóvel pra ser a sede dela, mas pra investir não podia. E essa história é importante pra gente chegar nos dias atuais. O que que os americanos fizeram? Pô, a empresa não pode mais comprar imóvel, mas a gente quer investir em imóvel. E esse negócio de fundo aqui? Tem cotas, responsabilidade limitada, posso vender as cotas, tem demonstração financeira auditada, é quase igual a empresa. Vamos fazer fundo e comprar imóvel. Assim, informalmente, nasceram os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Que ano foi? Mil? Mil oitocentos e sessenta. Aí, obviamente, passado um tempo, o legislador percebeu que a lei era inócua e ela não existe mais, esse veículo não era mais necessário. Criado mesmo por lei, foi em 1960. E aqui, em 1993, ele é trazido com as suas adaptações, mas começa a ter oportunidade de fazer esse produto. um fundo de investimento que é quase uma empresa, ele é mais leve que uma empresa por um lado e tem algumas amarras que uma empresa não tem por outro. E torna o produto pro investidor comum um produto mais ameno. Você estava falando do nosso tom ameno, ele condiz com o que é o fundo imobiliário. Então, ele tem menos volatilidade, ele tem uma renda harmônica, todo mês entra uma renda, ele é um produto ameno. E daí, esse sucesso que ele vem fazendo. E, Boron, então ajuda a gente. De 93 a 2024, como é que foi esse crescimento? Eu acho que de 93 a 2004 foi realmente bem incipiente. Em 2004 que vem a isenção, 2004, 2005, vem a isenção. Aí, os fundos começam realmente a serem mais demandados pelos investidores, mas nós estamos falando ainda de um mercado muito incipiente. Aí, em 2006, 2007, começam a surgir fundos com gestão ativa. 2009, 2010, chamando um pouco mais a atenção do mercado. E eu acho que 2012, 2012 e 2013, foi o grande divisor de águas com os fundos de agências bancárias. O Brasil, Santander e Caixa vem com fundos a mercado. E aí, naqueles gráficos de antigamente, a gente tinha ali 20, 30, 40, 50 mil investidores, de repente pula para 100, dobrou. E aí, os fundos começam a chamar mais atenção do mercado, mais pessoas começam a falar, mais pessoas começam a interagir. E de 2012 até 2018, o mercado sentiu muito, porque a maioria deles eram fundos de lajes corporativas. Nesse período, nós tivemos recessão sobre a oferta de mercado de lajes, principalmente em São Paulo. E algumas gestoras passaram a ter, tiveram perda de funcionários, de pessoas, que essas pessoas foram abrindo outras gestoras com um serviço um pouco mais gourmetizado, um serviço um pouco mais especializado, com um pouco mais de cuidado na comunicação com os investidores. e, então, as grandes se incomodam com isso também. Então, 2018, 2019, as menores correndo por fora, chamando a atenção do mercado, os maiores percebendo que precisavam se mexer, começam a se comunicar mais, combina com a alta do mercado até 2019, que foi realmente o pico histórico ali, naquele momento chamou muita atenção, o fundo imobiliário subindo vertiginosamente. Aí vem a pandemia, mas com a pandemia também muitas pessoas começaram a se interessar mais por fundos imobiliários. E vem o juro para 2%. O juro vem a 2%, e se eu não estiver enganado com os números, a gente fecha 2019 perto de 700 mil investidores, e hoje nós somos 2 milhões e 700 mil investidores. Então, de 2019, 2020 para cá, 2 milhões de novos investidores. Legal, pessoal, uma aula dupla que a gente está tendo aqui, pela introdução, pela primeira pergunta, já estão sentindo isso. Manon, e a gente está crescendo, se eu não estou enganado, aproximadamente 40 mil novos CPFs todo mês. É isso? É isso, e tem um dado interessante, porque se a gente pega 2 mil e final de 2021, nós éramos mais ou menos 1 milhão e meio. Olha que interessante isso. No final de 2021, início de 2022, os juros pula para 2 dígitos, fevereiro de 2022, mais precisamente. Então, nós estamos fechando agora, já vou considerar fechamento desse ano de 2024, com um número próximo de 3 milhões. Tudo leva a crer que chegaremos em 3 milhões. Então, saindo de 1 milhão e meio para 3 milhões, a gente dobra a quantidade de investidores com juros em 2 dígitos em um período de 3 anos. Então, este número realmente é o que mais impressiona. a última vez que eu vi diminuir o número de investidores foi em 2016. De lá para cá, só cresceu. E Arthur, se eu não estiver enganado, os fundos começaram, principalmente os de escritórios, o pessoal fala lá de corporativo, mas para mim foi um de escritório. Começaram o monoativo de escritório, que era uma certa forma talvez até de financiamento à construção com renda garantida. Foi um aprendizado de lá para cá. E hoje o perfil dos fundos está um pouco diferente. Conta um pouquinho para a gente desse amadurecimento, desse conhecimento dos gestores. Bom, em 1993 a gente não tinha nem plano real ainda, não é, Mauro? Era outro mundo. E a própria regulamentação dizia que para trazer um fundo ao mercado tinha que ter no prospecto quais eram os imóveis que ele ia comprar. Poderia até ser no plural, mas naquele momento tão inicial e com essa regra, os fundos tinham um imóvel. Então, era um fundo que vestia um imóvel. O fundo, por exemplo, do edifício Ouro Invest, o Memorial Office. Então, para cada fundo um imóvel. O investidor que quisesse diversificar tinha que comprar vários fundos. Depois, com a reforma da regulamentação, que já desde agora cabe um elogio ao CVM, o quanto ela é atenta e vai modernizando esse produto, então passou a ser permitido que o gestor pegasse o dinheiro na frente e fizesse os investimentos depois. E aí começam a nascer os multiativos, que é um crescimento, uma dinâmica natural. A lógica da diversificação faz todo sentido você ter um fundo que tem muitos imóveis. E isso vem ainda evoluindo para o que hoje a gente vê os fundos multi estratégia ou alguns que se chamam de híbridos ou head funds, que é o fundo que tem vários segmentos lá dentro. Então, não é só mais um fundo que tem 10 escritórios, ele é um fundo que tem escritório, shopping, loja de rua e tal. É uma evolução natural e que traz para o investidor mais opções, ele pode escolher um que seja só de escritório ou ele já pode escolher um que seja híbrido e cada vez mais volume, capital. Hoje, você é um cara do mercado imobiliário, o DNA imobiliário que a gente estava falando e a gente encontra aqui no Mal. No passado, quantas vezes você fez negócios grandes para o padrão nacional e sequer consultou um fundo imobiliário? Hoje, não tem compra e venda de um imóvel sem pelo menos oferecer para um fundo imobiliário. Normalmente, uma das partes ou comprador ou vendedor é um fundo imobiliário. Hoje em dia, há não muito tempo, sei lá, 8, 9 anos atrás, isso eu não concordo com você, não tinha, eram grandes empresas comprando, vendendo e hoje o fundo imobiliário faz parte do mercado imobiliário ativamente. Exato. Antes, sobrava para o fundo imobiliário a migalha, vamos dizer assim. Agora não, o fundo imobiliário está sempre na mesa negociando, nem sempre interessa para ele o negócio naqueles termos, naquele preço, aquilo que eu estava falando de ele é parecido com uma empresa, mas ele tem certas amarras, tem as particularidades dele. Então, às vezes, um negócio imobiliário pode caber dentro de uma empresa para aquele momento, para aquele objetivo e não ser o ideal para o fundo imobiliário e vice-versa. Até por isso que a gente vê tanta troca de mão. A empresa vende e o fundo imobiliário compra, porque esse aqui quer renda, esse aqui quer vender e fazer lucro ou vice-versa. Eles têm características diferentes, não tem melhor nem pior e o fundo imobiliário ele tem mais essa natureza da renda. Há um tempo atrás eu escrevi um texto chamado Amamos Parcelas. Eu entendi que essa paixão que o brasileiro tem por pagar parcelado desde a caderneta a gente transferiu para receber parcelado. A gente ama receber lucro em parcelas todos os meses dos fundos imobiliários. É, para mim, um dos principais motivos que explica o sucesso desse produto. Renda no bolso todo santo mês. E a facilidade de passar em frente a um imóvel e falar tem uma zoleginha desse imóvel aí. Por falar nisso, só para complementar, você fez uma entrevista recente com o pessoal lá da Canuma, né? Sim. E você até citou um estudo que o Felipe Vaz tinha feito sobre a questão de retorno total de renda. A gente fez um semelhante agora mais atualizado e é bem legal isso, Mauro. Só que a gente também pegou fundos passivos, principalmente fundos que deram muito certo nas escritórias, como o HGPO. Pegamos também casos bem antigos como o Hospital Nacional de Lourdes, né? E é bem impressionante mesmo. Você pega o retorno total de um fundo imobiliário seja gestão ativa ou passiva, né? Tem casos que, assim, 90%, 90 e poucos por cento do retorno total é da renda. É da renda. É da renda, assim. E muito superior ao CDI. Então, é bem interessante de ver isso. Claro que tem alguns casos que ficam parecidos com o CDI, tem outros casos que ficam um pouco abaixo, mas vários exemplos nesse sentido de fundos ativos e passivos. Então, acho que uma boa seleção de fundos imobiliários é bem direcionada realmente para essa composição de geração de renda, né? Que, inclusive, agrada a muitos e a outros traz dúvidas que também a gente pode discutir aqui daqui a pouco. Vamos discutir sobre tudo. Mas pegando um gancho que o Arthur falou que, como você falou, eu sou do mercado imobiliário, mas a minha visão, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um tijolo daquele ativo ou daquele portfólio, né? Você está comprando, como o próprio nome diz, é fundo de investimento imobiliário. E na minha visão, o fundo imobiliário tem que ser medido pelo que imóvel pode render ou que ele vale, né? Então, vamos evoluir por aí. Mas um pouquinho antes, eu queria dar um passo atrás, como a gente estava fazendo aquela introdução, porque para a nossa audiência inteira, eu queria falar um pouco sobre os segmentos, né? A gente falou sobre um pouco de fundo escritório, mas a gente tem vários segmentos, né? Escritório, eu queria contar um pouquinho de quais são eles, como é que está um pouquinho o mercado hoje, o que vocês acham? Eu tenho a impressão, Baroni, você concorda comigo, que os segmentos foram crescendo à medida que, quer dizer, os fundos imobiliários vão chegando à medida que esses segmentos do mercado vão se profissionalizando. Então, escritórios, depois o grande destaque foi shoppings, depois galpões, as lojas de rua que chamam de renda urbana, era um projeto que estava na cabeça de muitos gestores há muito tempo, mas eles não entendiam ainda como viabilizar. À medida que o mercado imobiliário vai se profissionalizando, os fundos imobiliários conseguem chegar. Porque tem um nível de governança que é ter demonstrações financeiras auditadas, balanços, essas coisas, que precisa de uma certa profissionalização do outro lado. É o que, rapidamente desviando de assunto, é o que o mundo do fiagro está vivendo agora. O gestor aqui quer lá fazer um financiamento para um produtor rural do interior que ainda não tem anotado direitinho, contabilmente, o que ele faz. Ele sabe fazer, dá certo, ganha dinheiro, mas ele ainda não tem essa roupagem da governança. Então, quando o mercado imobiliário foi ganhando mais governança, os fundos imobiliários foram chegando. Então, falamos de escritório, shopping, galpão de logística. Hoje em dia, começa a ter um mercado maior de residencial, que é um potencial gigante. Os hospitais que sempre existiram e nunca cresceram muito. Os hotéis, você tem um pezinho em um pouco de tudo. Flertando com o data center. Data center. Mas os principais continuam sendo escritório, shopping, logística, renda urbana, cada vez mais. A renda urbana é o imóvel de rua, de comércio que tem porta na rua. O que mais? Recebíveis? Ah, os fundos de papel são os fundos de recebíveis, sem dúvida. Os fundos de fundos que hoje cada vez mais tornam aqueles fundos multi gestão, multi estratégia e o residencial. Os galpões industriais dentro desse segmento de logística não avançou muito. Não avançou muito. Não avançou muito. Porque é um imóvel mais específico, é uma operação mais difícil, mais complexa. Mas eu diria que hoje esses realmente são os principais veículos. Mas, claramente, a gente percebe que os gestores também vão direcionando os recursos aonde eles têm mais conforto na tese. Então, nem todos os mercados são fáceis de serem operados fora dos principais eixos. Então, por que no shopping, no logístico, isso deu mais certo? Porque, efetivamente, o shopping, você é sócio, você está embarcado em uma operação que é ter uma administração terceirizada e que você está sócio ali, minoritário, ou não, mas você tem alguma participação ali. No caso dos logísticos, principalmente depois da pandemia, ficou muito claro que você tinha uma demanda logística Brasil afora incrível e os gestores conseguiram, estão conseguindo realmente atender a essa demanda dos mercados fora dos principais eixos aqui. Agora, por exemplo, o hotel. Se você pega o hotel, ele está muito mais concentrado nesse miolinho aqui em São Paulo. Escritório. Você não consegue abrir escritório também. Entendeu? Então, acho que esse ainda não conseguiu extrapolar. E a renda urbana, né? A questão de renda urbana, se você voltar lá atrás, tiveram fundos lá atrás, vamos lembrar de um aqui, o Max Retail, que eram as lojas da São Carlos que foram para o fundo do BTG. Lojas americanas, na época tinha o Walmart, tudo, Carrefour. Então, esse modelo de negócios na verdade existia. só que você não tinha uma atração de composição de portfólio realmente para atender o mercado. Então, como o Arthur falou e bem pontuou, você tem uma oferta e demanda não só por parte dos investidores, mas como também dos distribuidores, dos originadores, dos próprios proprietários. É uma combinação. O que levou o produto para o país todo, primeiro a agência bancária, é um tipo de imóvel e um tipo de negócio que em todo o Brasil as pessoas vão, e agora a renda urbana. Então, casas pernambucanas de Muzambinho, que é famosa por causa do Milton Neves, pertence a um fundo imobiliário. Pernambucanas de Pirassununga, interior de São Paulo, todo mundo conhece por causa da cachaça e a terra do meu pai, tem 40 mil habitantes pernambucanas pertencem a um fundo imobiliário. Então, a renda urbana, primeiro as agências bancárias e agora as lojas de rua, levaram o produto para o país todo. Todo mundo passa em frente ao imóvel e fala isso aqui e eu recebo o aluguel dele. E o renda urbana ele tem mais versatilidade. Então, o que é renda urbana? Pode ser o supermercado, pode ser a escola, pode ser a clínica, enfim, o imóvel de rua que não seja especificamente dentro de um shopping ou um escritório. Então, lojas, agências, como você está colocando, mas tem muita coisa para fazer em renda urbana. Dá para você ir para fast food, dá para você ir abrir para drogarias. Então, tem muitas coisas ainda que eu acho que pode acontecer. Então, o setor de renda urbana, na minha opinião, é o setor em que você tem um potencial de crescimento maior dada a versatilidade da composição de portfólio. Quer dizer, além da diversidade setorial, a gente também tem a diversidade geográfica, que eles estão contando, a gente tem no Brasil inteiro, dependendo do tipo de produto. É que uma boa esquina é uma boa esquina em muitos lugares, seja no interior da cidade. E veja a importância disso, por exemplo, na pandemia, em que cada prefeitura tinha autonomia para fazer as suas regras. Então, a São Paulo é o principal estado, a capital é a principal cidade, a economia, tá. A prefeitura de São Paulo foi mais rígida em relação ao fechamento de shoppings do que várias outras países afora. Então, os fundos de shopping que tinham diversificação, só, ó, tá fechado aqui, mas tá aberto aqui. Isso é fato relevante toda semana, dizendo, agora em tal cidade pode abrir até tal hora e tal. A diversificação geográfica é também muito importante. E a diversificação de segmento, eu tava lembrando aqui, que nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro que a gente conversou, tem fundo até de cemitério. Sim. Não é, quer dizer, aqui, não sei se a gente um dia vai ter, né, mas olha como é diverso lá, como é mais maduro, tendo imóvel. Tudo é imóvel. Tudo é imóvel. Eu falo, há muito tempo eu falo que não existe negócio sem imóvel. E onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. O que que é o imóvel comercial? É a casa de um negócio. Não existe negócio sem imóvel. Se a loja te parece virtual, porque você só se relaciona com ela pelo celular, ela tem que pegar o ponto de logística, ela tem um escritório de representação, ela tem um data center. Então tem muitos imóveis dentro de um único negócio, imóveis e segmentos diferentes. Se não tem negócio sem imóvel, onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. Só uma pequena correção, na verdade tem fundo de cemitério aqui também, eu acho que a questão é de modelo de negócios, né, porque... Não sabia que tinha aqui, não. Tem um fundo. Tem um fundo. Na verdade, dois, né. Dois. Mas assim, a questão de modelo de negócio, porque ele acabou ficando mais parecido com o que seria um desenvolvimento imobiliário também, que você ia vendendo as participações e consequentemente... Como dentro de um modelo de desenvolvimento. Mas assim, só para dizer que eu acho que no Brasil a gente ainda está aprendendo muita coisa. Eu acho que esse é um ponto importante de refrisar. Então, em todos os segmentos a gente está aprendendo muito. Então, por exemplo, no mercado de renda urbana, o pessoal já começou a perceber que aonde está o grande valor é você ou ter um contrato de longuíssimo prazo em que o ponto é muito importante para aquela operação e que no tempo aquilo vai se tornando cada vez mais relevante para o locatário e consequentemente para o fundo, principalmente pelo potencial de valorização, mas também percebeu-se que é interessante você comprar no atacado para ir vendendo no varejo. Então, você compra um bloco de imóveis e à medida que o tempo vai passando, aquela curva de maturidade de cada um, você vai fazendo as vendas. Então, tudo isso eu falo que é aprendendo no mercado corporativo, olha que interessante, o pessoal percebeu que tem que se explorar nos principais centros de São Paulo, os centros corporativos de São Paulo, porque no passado tentou-se ir para fora e viu que não é a mesma coisa. Por exemplo, logístico, galpões que permite modularização, galpões que tem realmente um raio que atinge a região metropolitana para atender a demanda de comércio eletrônico. Então, acho que aprendendo também a operar a cada mercado vai fazendo com que ele se desenvolva. Isso é muito importante, porque como o Arthur, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, falando sobre essa questão de DNA imobiliário, acho que até 2016, 2017, nós tivemos uma indústria de fundos de investimento imobiliário que era muito mais Excel do que realmente o pé na estrada ali. Você sabe que desde 2016 eu entrevisto os gestores, o Baroni um pouquinho depois, quantas entrevistas a gente já fez, não dá nem para contar. E quantas vezes, principalmente no início, chegava um gestor, eu falava, então, você apresenta. O cara falava, eu trabalhei 15 anos no Citibank, depois eu fui para o Lloyd na Inglaterra, trabalhei na mesa de renda fixa e tal, um currículo invejável, e eu esperava ele falar quando que ele trabalhou com o imóvel. Um dia eu fui entrevistar o Mauro Lima, trabalhei com o imóvel aqui, depois com o imóvel ali, depois com o imóvel... Opa, era isso que a gente estava esperando chegar. O DNA imobiliário. A gente não combinou isso aqui, espontâneo. Era isso que a gente estava esperando chegar no mercado, e hoje já é a tônica, já é o normal. E aqueles que também eram de banco, eles passaram também... Aprenderam. Aprenderam, acho que isso tudo também foi uma oportunidade. Só pegando esse gancho, sem nenhum... Eu estava no roadshow de um dos nossos fundos de logístico, e tem ativo em Goiânia, Espírito Santo, e eu no roadshow falando com o investidor, eu falei, ó, eu fui lá em Goiânia, assim, tinha aquele galpão, tá? Aí o cara falou, mas você foi até Goiânia, viu? Eu falei, lógico, como é que eu vou falar do ativo que eu quero que você invista sem eu ter presenciado, ter visto, né?